Fala comigo, Youtube, beleza? Aqui é o Gu Pedrico, o maior professor de guitarra que esse mundo já viu. O maior não, o melhor, né? Não sou o maior porque eu não sou o que tem mais alunos, mas eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E você não vai ver, você vai ver só. Cadê minhas logos? Aqui, cara. Eu vou te dar um presente aqui, tá? Eu vou te entregar uma aula aqui, meu irmão. Então, pra eu aprender isso aqui, deu trabalho, viu, cara? Deu trabalho por quê? Porque a galera não sabe explicar da forma que você vai ver eu explicando. Você vai aprender o que é drop. A diferença entre drop e inversão. Mas de uma forma tão clara, tão clara, que você não tá ligado, que você não tá entendendo. O segredo tá bem aqui, ó. Se liga aqui, ó. Chega aí, chega aí. Chega aqui, chega aqui, ó. Deixa eu pôr eu aqui, né, meu irmão. Vem aqui no HC. Eu vou te dar essa aula de presente, tá? Fica em paz. Fica em paz que eu vou te dar essa aula aqui de presente. Deixa eu colocar a tela aqui certinha, bonitinha, coisa linda, coisa fofa, ó. Aqui é o nosso curso HC, tá bom? É só o curso de harmonia dentro da comunidade. Só um dos cursos. Vamos lá no nível ouro. Então, sim, é um conteúdo avançado, é um conteúdo de harmonia nível ouro. Tá bom? Mas que você vai entender muito bem aqui tudo que eu vou querer ensinar aqui. E boa aula. Tô indo nessa. Fala comigo, comunidade. Seja muito bem-vindo ao nível ouro de harmonia, onde você tá de parabéns, tá? Se chegou no nível ouro, você tá de parabéns. Não é à toa que eu coloquei um monte de viadagens douradas aqui. Pra ficar divertido, né, cara? Hoje falaremos de... O que que é acorde fechado? Americanamente falando, eles chamam isso de four-way close, que são as quatro notas fechadinhas da tétrade. E a gente fala que é os acordes fechados. Acorde fechado não é acorde com pestana, onde a mão fica fechada, não, tá? Você vai entender isso agora. E depois de falarmos dos acordes fechados e suas inversões, falaremos também do drop 2. Que diabo é isso? E das suas inversões. Ok? Vamos lá. Imagina a tríade de dó. A tríade não. Tríade é coisa de nível bronze. Tétrade, dó com sétima maior. Como é que a gente tem essa tétrade aqui fechada? Isso aqui é um acorde fechado. Ok? A gente tá tendo aqui dó, mi, sol, si. Fechado. Porque na partitura fica fechado. Apesar de que aqui fica como? Dó, mi, sol, si. Se a gente inverte isso, o que que vai acontecer? Vamos lá, colocar aqui, ó. Primeira inversão. A gente vai ter mi, sol, si, dó. Continua fechado. Mas vamos fazer isso aqui, que a gente tem a primeira inversão. Mi, sol, si e dó. Mi, sol, si. Mi, sol, si. Dó. Toca isso aí, mano. Toca esse acorde fechado no violão e na guitarra. É impossível. Tem uma forma. Ao invés de usar esse si, eu vou usar a si solta e eu vou tocar o dó aqui. Aí dá. Só que aí, coloca esse outro a tonalidade, que você não vai poder usar a corda solta. É impossível de executar. Na guitarra ou no violão. Mas nos outros instrumentos vai dar de boa, tá? Tipo piano. Piano é mais fácil. Aqui na guitarra, isso aqui é extremamente difícil de fazer. Vamos inverter. Segunda inversão. Ué, igual. É só você fazer assim, ó. É, mas daí na partitura vai ficar diferente. Na partitura vai ficar aberto. Isso aqui é um acorde aberto. Não é uma acorde fechadinha igual a gente tá escrevendo aqui. Calma. Confira no Google que você vai entender tudo. Segunda inversão. A gente vai ter sol, si, dó e mi. Perfeito? Fechado. Na partitura a gente tá fechadinho, ó. Mas a mão vai ficar abertona. Sol, si, dó e mi. Aqui dá pra fazer. Não aberto, mas o acorde é fechado. Ok? Continuar invertendo. A gente vai ter a terceira inversão. Como vai ser a terceira inversão? Vamos lá. A gente vai ter si no baixo. Si é a nota mais grave. Dó. Si, dó, mi, sol. Sol. Si, dó. Ó que maravilhão. Si, dó, mi, si, dó, mi, sol. Você não pode usar esse si aqui, Gu? Não, porque eu já tô usando um si bem lá embaixo. Ok? Tem que ser esse. Isso são os acordes 4-way close. São os acordes fechados e suas inversões. Beleza? Isso aqui são o dó sétimo maior fechado com as suas inversões. Vamos brincar agora de fazer o seguinte. Nem precisava ter apagado a primeira parte. Ó. Imagina que dó sétimo maior ainda. Tá? Vamos lá. Temos ele fechado. Dó, mi, sol e si. Se a gente quiser fazer isso aqui, ó. Drop 2. Sabe o que é drop 2? É você pegar a segunda nota. As notas são contadas das agudas para as mais graves. Então, você pega a segunda nota, que no caso aqui é o sol, e dropa ela. Ou seja, cai. Dropar é descer. Desce ela para um sol uma oitava abaixo. Isso aqui é um sol, tá? Sol, lá, si, dó. Percebe que isso aqui é um sol? Então, ótimo. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um acorde mais aberto. A gente abriu o espaço aqui, ó, entre essas notas. E vai ficar muito mais fácil de executar isso na guitarra. Entendeu? Então, os acordes na guitarra a gente executa geralmente dropado. Mas, Gustavo, isso aí não está invertido? Está invertido. Aqui, no caso, a gente está usando o baixo em sol. No caso, a gente está usando aqui um dó com sétimo maior com segunda inversão. Então, eu vou até colocar isso aqui, ó. Isso aqui é um dó com sétimo maior com segunda inversão. Vou colocar aqui um dó com sétimo maior. Tá? Mas, se a gente continuar invertendo, você vai ver o que vai rolar, ó. Vamos aplicar isso aqui na guitarra também, tá? Ó. Sol, dó, mi e si. Eu posso ir oitavando e tal, mas manter a mesma formação. É só tocar na sequência. Sol, dó, mi e si. Que está dando vozes diferentes. Ó, sol, dó, mi e si. Sol, dó, mi e si. Outro. Sol, dó, mi e si. Sol, opa. Sol, dó, mi e si. Ó, que delicinha fazer essa inversão aqui. Toda inversão no dó. Sétimo maior. Não é da hora? Vamos inverter? Essa inversão. Vamos continuar invertendo. O que vai virar aqui, ó. O que é si, passa a ser... O que é sol, passa a ser si. Então, a gente vai ter aqui um si. Maravilha. O que é dó, vai passar a ser mi. Ok? Dó passa a ser mi. O que é mi, passa a ser sol. E o que era si, vai passar a ser dó. É isso mesmo, Brasil? Acho que é, ó. Si, mi, sol, dó. É isso aí. Si, mi, sol, dó. Então, a gente vai ter si, mi, sol, dó. Mesma dropagem, mesma organização em outra região. Si, mi, sol, dó. Aqui, no caso, a gente tem uma terceira inversão. Na verdade, é um dó com sétimo maior com baixo. No si, vamos continuar invertendo? Olha o que a gente vai ter agora. Olha que mágico. Dó. O que era si, passa a ser dó. O que é mi, vira sol. O que é sol, vira si. E o que era dó, vira mi. Ó, temos um acorde abertão aqui. O baixo está no dó. Então, é um dó com sétimo maior. Normal. Só que com drop 2. Vai dar isso aqui. É um acorde aberto, na partitura. A mão fica fechadinha. Por isso que a gente usa sempre os acordes dropados. Na guitarra. E esse é o tal do drop 2. Quer continuar invertendo? Aí a gente vai ter a primeira inversão. Aqui a gente vai para o mi. O que é dó, vira mi. O que era sol, vai virar si. O que era si, vai virar dó. E o que era... Já estou perdido. Mi, si, dó, sol. Não é isso? Está correto isso, Brasil? Mi, si, dó, sol. É isso mesmo. Mi, si, dó, sol. Drop 2. Então, onde está os drop 2 aqui? Temos aqui. Primeira inversão. Segunda inversão. Terceira inversão. O. Fechou? Segunda inversão aqui também. Que é praticamente a mesma coisa disso aqui. Entendeu a parada? Isso é o drop. De nada. Dá o like. Faz seu comentário. Lá na comunidade funciona assim. Você tem um monte de cursos, mas os cursos e o conteúdo não significa nada. O que vai te fazer evoluir são os desafios que você vai ter. As tarefas que você vai ter. Então, você vai ter desafios que faz você colocar harmonia em prática. Desafios que faz você colocar técnica em prática. Desafios que vai você colocar timbre em prática. Então, você tem um monte de cursos. Cursos de harmonia, cursos de técnica, cursos de timbre, cursos de criatividade, cursos de ouvido. E todos os cursos não é baseado em conteúdo, não é baseado em desafios. E por isso que tem essa temática de níveis. Porque é para funcionar como um videogame. Você tem nível zero, que são os desafios mais fáceis. Realmente, para quem nunca tocou, você sobe para o nível bronze. Aí você sobe para o nível prata. Aí você sobe para o nível ouro. Aí você sobe para o nível diamante. Imagina você subir de nível até chegar no nível ouro, até chegar no nível diamante. Passo a passo. Em técnica. Em ouvido. Em harmonia. Que aula que você acabou de ver é uma aula de harmonia do nível ouro. Saca? Imagina. E aqui você não viu nenhum desafio. Você só viu o conteúdo. O conteúdo é o de menos. O que vai te fazer chegar lá longe. É os desafios que você vai ter. Desafio. Enviar no grupo de acompanhamento. Esperar eu te falar. É isso aí. Muito bem. Você realmente entendeu o conteúdo. O desafio seu está aprovado. Pode avançar. Ou então... Ih, mano. Você vai ter que repetir. Não está legal ainda. Se você quiser estudar dessa forma... O QR Code está aí. Tamo junto. É só o começo. Espero que o like esteja dado. Quem não meteu o dedo no like vai ter alguém metendo o dedo em você. Então mete o dedo no like. Ou você mete o dedo no like ou alguém vai meter o dedo em você. Se eu fosse você... Eu seria o cara que mete o dedo ao invés de ter o dedo metido. Deus me livre. O que você está falando, Gustavo? Me perdoe. Nós estamos juntos. É só o começo. Falou. Ve aeee, nós estamos hoje. Mãe como o açude. Ve ae. Ve ae. Ve ae. Ve ae. Ve ae.